Então bora lá resolver essa questão aí que diz o seguinte, considere a igualdade, a gente tem aqui 2 sobre 5 mais 3 sobre 8 igual a x sobre o número 200, tá bom? A soma, então olha só a pergunta, a soma dos algarismos, né? Então eu quero a soma dos algarismos, a soma dos algarismos do número x. Então a gente vai ter que fazer o que aqui, pessoal? A gente vai ter que descobrir qual é esse valor do x, né? A gente vai ter que descobrir esse número aqui, certo? Deixa eu só pegar a caneta. Então a gente vai ter que descobrir esse valor aqui, esse valor x, e aí a gente vai ter que somar os algarismos deles, ou seja, os números do resultado ali do valor x, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver essa equação aqui para a gente descobrir qual o valor do x, né? Então vamos repetir aqui a equação, pessoal, 2 sobre 5 mais 3 sobre 8 igual a x sobre 200, certo? Primeira coisa, pessoal, antes de tudo, né? Vamos resolver essa fração aqui, né? Essa soma de frações para a gente poder igualar ali ao x igual a x sobre 200, né? Para depois a gente descobrir ali qual o valor do 200. Então, pessoal, como é que soma aí duas frações? Primeira coisa, a gente tira o MMC, né? O MMC entre 5 e 8, a gente já sabe, é 40, mas se você não sabe, você poderia fazer ali no braço mesmo, né? O MMC entre 5 e 8, né? Dividido por 2 aqui, ó, ficaria 4, repete o 5, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, né? Repete o 5 aqui, 5 dividido por 5 dá 1 também, então aqui acaba o MMC, né? E a gente multiplica os números, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 resulta aqui, ó, no 40, certo? O número 40. Então, é como se a gente ficasse aqui, ó, 40, né? E aí a gente transformasse isso em uma única fração, tá bom? Então, 40, agora a gente multiplica pelo de baixo, né? O número de baixo, né? A gente divide, na verdade, pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, mais, né? Repete aqui o mais, 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 3 resulta no 15, certo? E aí a gente iguala isso aqui, né? Vou igualar, pessoal, porque eu acabei fazendo o traço maior, né? Mas, enfim, vocês entendem que é uma igualdade aqui, né? Então, fica 16 mais 15 igual a x sobre 200. Tá bom, pessoal? Agora a gente tem que somar aqui em cima, né? Então, 16 com 15, a gente vai ter aí 31, né? Então, ficamos aqui, ó, com 31 sobre 40 igual a x sobre 1, 200. Beleza, pessoal? Chegamos aqui, como é que sai disso aí agora? Seguinte, a gente multiplica aqui, ó, cruzado, multiplica em x. Então, o que que vai resultar isso aqui, ó? Vai resultar aqui, ó, no 40x, certo? 40 vezes o x, 31 vezes o 200. 31 vezes o número 200. Eliminando aqui o 0 com 0, né? Agora a gente tem 31 vezes o 20 igual a 4x, né? Então, 4x igual a 31 vezes o 20 aqui. Tá bom? Vamos fazer essa multiplicação aí aqui, pessoal, ó. 31 vezes o 20. Quanto é que vai dar isso aí, ó? Aqui vai dar 0, né? 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, ficamos aqui, ó, com 620. Então, x é igual a 620. Esse 4 aqui tá multiplicando, passa pra lá dividindo, né? Então, fica 620 dividido aqui, ó, pelo 4. Beleza, pessoal? Vamos lá dividir isso aí, né? A gente já sabe que vai dar 1, né? 1 vezes 4 dá 4. Para 6, resta o 2. Baixamos aqui o 2, né? 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Para 22 fica 2, né? Aqui embaixo. A gente vai baixar o outro 0 lá e dá 5 de novo, né? 5 vezes 4 dá 20. Aí, restaria 0. Então, a gente ficou com 155, pessoal. Aí, Leandro, não tem alternativa aí com 155. E agora, pessoal? Olha a pergunta da questão, ó. É a soma. A soma dos algarismos do número x. Quanto que é, né? Qual é o número x? O x é 155. Somando esses algarismos, dá quanto, pessoal? 5 com 5 dá 10. Com mais 1 dá 11, certo? Então, é 1 mais 5 mais 5. Que resulta aí, ó, no número 11. Alternativa aqui correta, pessoal. Letra E. Então, tá aí a alternativa letra E como correta dessa questão aí, tá bom, pessoal? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo aí de resoluções de questões. Obrigado.